Olá amigo, Salles Armeiro fazendo um vídeo da pistola 24 barra 7 pertencente ao meu amigo Sargento Regis, ó pessoal, aqui foi o tal do desengripante, ó e é inox, ó, olha aí pra ver aqui, ó, os pontos de ferrujo, ó, aqui, aqui, aqui e é inox esse material, é um material bom, isso aqui não é feito banho não é a 24 barra 7 Pro, antes dele, na realidade, ajudar a gente, ele fazia a limpeza e colocava o desengripante, como também, recentemente, eu achei um guerreiro que faz a limpeza com o carolzene e depois bota o desengripante, quer dizer, ele, infelizmente, nem chuva o carolzene todo e já bota o desengripante, a arma dele chegou aqui, segundo ele limpa no dia, no segundo dia, está com medo de ferrujo, a parede do cano chega a estar um lado assim, bem fino, bem, eu não posso demorar muito esse vídeo não, porque eu tenho muitas coisas aqui para fazer, é só mais uma informação, é um vídeo que eu quero fazer curto, até para na realidade não ficar muito grande, de 10, ó, essa aqui é a peça que eu fiz para substituir essa, né, e o meu amigo Regi foi fazer a desmontagem e quebrou a peça, eu já fiz aqui a outra, falta fazer o acabamento, essa peça trabalha aqui, nesse local, ó, aqui dentro, ó, tá dando para ver, hein, tá, tá dando para ver, dá certo, ó, aqui dentro, ó, tá aqui ela aqui, ó, tá dando para ver, dá certo, pronto, essa peça aqui faz movimentação, junto com a armadilha, para ver a liberação no tempo, então ela trabalha aqui, ó, trabalha aqui, a peça está crua, foi feita agora, né, aliás, foi feita ontem, e agora eu vou fazer o acabamento e montar, só que eu vou subir primeiro, para ir polir umas armas que tem, a tarde eu termino, até porque a peça vai ser colocada no canto, com o trava rosca, ó, vou colocar aqui, vou fazer acabamento, então só marcar, porém, para dizer que eu não montei nada, eu vou montar o carregador, montar os carregadores, e ao mesmo tempo, eu vou mandar um grande abraço aí, ao meu amigo Alexandre Patrão, de Caruaru, um grande profissional, junto com o Leandro, né, Leandro Carvalho, né, Leandro Carvalho, o homem da cobra, o homem abraço a eles aí, são dois grandes profissionais, e a gente só tem a agradecer a Deus, a oportunidade de ter essas pessoas com a gente, temos muitos bons amigos, muitos bons amigos, rapaz, na realidade eu nem vou montar isso aqui não, o carregador está sujo, não foi lavado por dentro ainda, e aí eu não gosto de fazer, não adianta, vou aproveitar e mandar lavar, que é para fazer o acabamento de laçar dessa pistola, só mostrar para vocês, que quando vocês pegarem uma arma dessa, desse modelo, que vocês, ó, esse modelo de retém, para liberar, ele não tem o furo aqui, ó, você vem aqui, ó, baixa, e aí, ó, inclina ela para baixo aqui, assim, ó, já chegou gente com essas peças danificadas, porque não, não baixou, tentou tirar na marra, aí, ó, pega aqui, ó, o retém, né, o retém do carregador, onde ele pega, aqui, ó, aqui a navalha, né, essa parte aqui é o retém, ó, e aqui é o encaixe, ó, ele é colocado e fica em cima, ó, ó, tá vendo, tá vendo? Pronto. Então, eu ia até montar isso aqui, mas não adianta montar agora não, porque não está feita a limpeza, vou deixar para o pessoal fazer a limpeza e aproveitar, mandar aqui um grande abraço para o pessoal que a gente está sempre nos acompanhando, e agradecer a vocês, pessoal, cento e cinquenta e oito mil trezentos e alguma coisa, muito obrigado, nós só temos mesmo que agradecer, eu, o Giovanni, o João Vito, o Jacinto, o Gabriel, o Pedro, que é o mais novo integrante da equipe, e a Brenda, que já é há muito tempo amigo da gente. Bem, esse aqui, eu vou botar o áudio. Bom dia, Salles. Como é seu time, meu amigo? Tudo bem? Espero que você esteja bem aí, com muita saúde. Um abraço. Pronto. Esse aqui é o guerreiro, é esse mais forte, é o meu amigo Leandro Carvalho, né? Leandro Carvalho, e o outro é o Alexandre Paixão. São dois armeiros, inclusive o Leandro é vigilante, são dois armeiros de Caruaru, pessoas que eu indico na região, são dois grandes profissionais, certo? E aí, como a gente, na realidade, também está fazendo a situação de homenagem, né? Vou fazer aqui só uma demonstração. Esse nosso amigo aqui, ó, policial penal, está aí só a foto. Pronto, aqui tem outro, aqui, meu amigo. E aqui ele diz, ó, Salles, desmontei a parte branca aí, ó, né? Deu para ler? Pronto. Ele, na realidade, fez a desmontagem dessa pistola, acho que esse aqui é o 1, é o vídeo 1. E aí, Salles, boa noite, meu amigo. Olha aqui, vê que o senhor consegue me ajudar aí. É, eu estava fazendo uma limpeza aqui, segundo escalão aqui na minha PT 900 e a minha 24 barra 7. Só que aconteceu uma situação aqui na, na trava, na trava do armamento. Quando eu coloco ela aqui, ó, vou tirar aqui para o senhor ver. Quando eu coloco aqui, ó, ela está, ela está sem força. Está faltando alguma mola, será que na hora da montagem eu não prestei atenção? Ou foi a forma que eu fiz a desmontagem? Porque eu retirei o cão também, retirei tudo, tá? É. Até caiu aqui. Como se estivesse faltando algo e ia enlatado de uma forma diferente. Esse senhor consegue me ajudar aí. Bem, esse é o vídeo e esse aqui é o segundo. Olha aí, Salles, olha aí. Tem uma tarana lá agora, hein? Bem, pessoal, eu vou mostrar aqui, já ouvi? Caixa bem aqui direitinho, que é para a gente soltar esse vídeo agora. Bem, deixa eu mostrar para vocês aqui. Na realidade, essa peça que trabalha, que é a trava de segurança, é essa aqui. Ela trabalha aqui, ó. Ela sem a mola, ela não tem, na realidade, a resistência para segurar e travar. Que, inclusive, ela trava aqui a parte da armadilha. Deixa eu só colocar aqui para fazer a explicação completa. Coloquei o gatilho. Vou colocar aqui o eixo. E o eixo do gatilho é uma pistola 45. É uma pistola do meu irmão e amigo Regis. Uma pessoa que eu tenho uma grande estima, tenho um grande respeito. Um homem de vergonha, de moral, de caráter, de coragem. Um guerreiro. Um guerreiro que, inclusive, também tem o curso de armeiro. Apesar de estar fazendo um tratamento de saúde, né? Ele está meio baqueado. Eu sofri um acidente no passado e agora está sentindo as consequências do acidente. Mas, mesmo assim, não deixe de lutar. Então, aqui, ó. Aqui é o gatilho. Vou tirar a trava. Aqui é o gatilho. O funcionamento do gatilho. Olha por aqui, ó. Aqui por dentro. Vou colocar a trava. A trava está sem a mola e sem a esfera. Geralmente, eu rebolo a esfera no mato e faço um guia. Então, aqui, ó. Quando eu levanto, ó. Ela não vai mais, ó. Vou colocar aqui. Para a gente poder ter uma avaliação completa. Pronto, ó. Está destravada. Está destravada. Travei, ó. Olha aqui o curso, ó. Bem, vou mostrar como é que ela fica no local. Hum, hum. Hum! 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 É muito justa a pistola aqui, graças a Deus, é nova. Como é uma arma que tá toda nova, ela tem uma certa dificuldade de sair da caixa, do mecanismo aqui. Hum! 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 Muito justo, muito justo. Bem, vou colocar aqui agora a mola no canto e a esfera. Hum! Hum! Vou abrir aqui um pouquinho a janela, porque ele tá quente, então a gente... A gente congela aqui dentro. Ó! Tá aqui a mola. E... É só achar a esfera aqui agora. Aqui a esfera. Pronto. É por isso que muitas vezes eu elimino as esferas e boto um guia. Guerreiro, ó! Tá aqui a mola, ó! Você tem esse primeiro furo, ó! Que é o furo dessa peça aqui, ó! Então a mola vem pra cá. A mola vem pro segundo, ó! Certo? É uma mola que, inclusive, ela tem uma resistência maior. Ela não é pra ser esse tamanho todo. Mas... Caiu aqui a esfera. Caiu só. Onde ela caiu, tu viu? Tá aqui, tá aqui. Tem uma resistência muito grande. Então, eu quando for montar, vou diminuir essa mola. Ó! Tá aí a esfera e a mola. Eu, quando for montar... Ó! É por isso que eu, geralmente, eu elimino ela. Eu elimino e faço o mergulhador. É... Quando eu for montar, eu vou eliminar... Ó! Não é brincadeira, não. Se você não tiver atento, você perde essa esfera. Tanto na desmontagem, como na montagem. Ó! Vou tentar a última vez aqui, se não der certo, eu vou cortar logo ela agora. Para que eu possa... É! Ela escutou que eu ia cortar ela e... Já funcionou. Espera aí que eu vou dar pausa aí só um minutinho, que eu vou... Pronto. Ó, pessoal. Isso aqui é uma mola de uma 638. E aqui é a da 45. Por isso que há essa dificuldade de montagem. Mas aí, ó. Vou pegar a da 638. Inclusive, ó. Está aqui embaixo. Está sendo montada. Para quem me diga... O site está mentindo. Não está... Aqui, ó. 638, ó. Uma prova. 638. Tirei a mola dela, só nem que para fazer a montagem. Porque quando for montar essa daqui, eu vou... Vou cortar e vou fazer um mergulhador. Tem esses dois furos aqui, ó. Onde ela trava. Ó. Está aqui um. E está aqui o outro, ó. A esfera passa de um para o outro. No de baixo é travado. No de cima é normal. Vou colocar aqui no canto. Pronto. Travou. Vou colocar aqui de novo. Inclusive, é muito justa a caixa dela aqui. Ó. Né? Destravada. Ó. Travada. Destravada. Deu para entender? Deu para ouvir daí? Pronto. Vou só te falar aqui o nome do guerreiro. Dizer aí para ele que me desculpe a demora. É porque... É como eu falo. Nem toda hora aqui a gente... Está nesse corre-corre aí. É complicado. É o meu amigo Lopes. Policial penal de Belém. Lopes. Meu amigo. Está aí. Fez o vídeo. João Vitor vai já soltar. Está certo? E agradecer. Agradecer. Agradecer também aqui ao outro guerreiro. Que... Está aqui a foto do guerreiro. Esse outro guerreiro aqui. E aí. Que ele é o guerreiro filho dele. É o meu amigo... Qual o nome dele aí? Ivo. É o Ivo. Ivo. Um grande abraço, Ivo. Ivo Cato, né? De Pernambuco, né? Sim, senhor. Pronto. Pessoal, muito obrigado a atenção de vocês. Muito obrigado pelos 158 mil. É... Meu sonho no futuro, após atirar meu TR, é fabricar armas e vocês irão participar comigo. E eu quero ter o prazer de desenhar, cortar, botar para funcionar e vocês participarem comigo da nossa primeira arma feita pelos Sales Armeiros e companhia, né? Vocês são meus acompanhantes. São na realidade as pessoas que irão opinar. E a gente vai procurar fazer da melhor forma possível. O canal é de vocês. Então é para isso que a gente está interagindo junto. Que vocês possam cada vez mais serem fortes junto comigo. Que possamos ser uma verdadeira família. Quanto às críticas, a gente entende que, infelizmente, nem todo mundo pensa por igual. E... Pra frente é que se anda, já dizia meu avô. E quando você vê que, na realidade, o que a pessoa fez, aí você, infelizmente, é obrigado a engolir aquela coisa ruim que você botou pra fora. Um grande abraço, Sales Armeiros do Brasil. E ao lado do meu presidente, ao lado do meu pai, com a permissão desse Deus tão maravilhoso, meu Deus, eu te amo! BORSANEA! Sales Armeiros do Brasil!